Música O Feminíssimo agora vem na Padre Chagas, no coração do Minhos de Vento, aqui no Espaço Ervas, que fica na Galeria Vitória Plaza, do ladinho do Café do Porto. Hoje a Marlene deu a missão de fazer sozinha. Eu separei umas peças ainda de liquidação, mas vocês podem ter certeza que a partir de amanhã já vai ter muita novidade. Vai ter uma sobra ainda de liquidação, mas as novidades de primavera e verão já vai estar assim, ó, tomando conta da loja. Mas o que eu separei, gente, é imperdível. Nós vamos começar por aqui, por esse slipdress. Todo mundo sabe que é o queridinho da vez, tanto usado sozinho, quanto com sobreposição, com alguma blusinha por baixo. Ele é super bacana, ou com casaco por cima, além de ser uma peça muito feminina. E dependendo do complemento, ele vai do dia à noite. Ele está de R$ 275,00 por R$ 82,00. Ó, 70% de desconto. É imperdível e quem quiser, ó, tem que correr. Porque tem muita coisa ainda legal, mas as coisas, é claro, vão terminando. Bom, este aqui eu separei nas duas cores, porque eu achei ele bárbaro. Ó, seriam peças assim, ó. Levaria correndo pra casa. Vestidos que tu usa, tanto agora no inverno, quanto com o tempo mais quente. Ele é super legal, porque ele tem esse tecote nas costas. Então, fica ablusadinho, chique. Tu deixa o comprimento que tu quiser, de R$ 195,00 por somente R$ 58,00. Essa liquidação da Eva daqui é maravilhosa. Bom, essa peça aqui é uma peça que eu acho que toda mulher tem que ter no seu guarda-roupa. Que é aquele sequinho de malha. Ele é uma malha com stretch, tá? É um modal. Um sequinho básico, retinho. Pra servir de base pra muitas produções. Esse está de R$ 198,00 por R$ 59,00. Tem também nesse cinza que é maravilhoso, super luxuoso. Ó, duas compras certas e muito bacanas. Bom, aqui, um vestido que vai a qualquer festa, gente. Olha aqui a manga dele, todo ele em renda de guipir. O tecote também em renda de guipir. Um pretinho, que veste super bem também em qualquer corpo, porque ele é evazeia. Tem esse tecote aqui, ó, com a renda. Lindo de morrer. De R$ 384,00 por R$ 115,00. Fino, chico, elegante, classudo. Vai a qualquer lugar. Bom, duas... Uma camisa branca, todo mundo tem que ter, não é? E uma preta, então, se for igual, nem se fala. Essa camisa aqui, eu não sei se vocês conseguem ver os detalhes do vídeo. Ela é toda bordada na frente, tá? Ela está de R$ 273,00 por somente R$ 81,00. Feita bem na preta. A saia lápis também é um outro item que a gente tem que ter. E essa aqui, ó, ganhou o meu coração. Porque ela é super feminina. Tem essa fenda aqui atrás, os botõezinhos na frente. Essa saia aqui, tu usa direto no verão. De R$ 292,00 por R$ 87,00, só. E as calças, qualquer modelo de calça, gente, aqui na Evas, estão por R$ 99,00. Daí, eu separei três modelos que eu achei bárbaros. Esse aqui é um modelo que eu gosto muito, que faz aquela linha mais conforto. Mas que tu pode usar com tênis, no dia a dia. Tu pode colocar um sapato alto, que ela fica super bacana. Ele é num moletom fininho, R$ 99,00. Separei uma jean rasgada, básica, que eu acho que toda mulher tem que ter. Pra jogar com uma peça mais luxuosa por cima, um salto alto. Fica muito legal. E separei uma branca. Que a branca é a calça que a gente vai ter que ter nesse verão, não é? Pra combinar com as nossas tricolines, mistradinhas, que tanto vão estar em alta. R$ 99,00. Então, como vocês podem ver, o Espaço Evas, assim, ó, está arrasando na promoção. Vocês têm que vir correndo aqui pra aproveitar essas peças. Porque são peças que se usa agora e aproveita muito depois. E, é claro, pra já dar uma olhadinha na primavera e verão, que está linda de morrer. O Espaço Evas fica na Galeria Vitória Plaza, do ladinho do Café do Porto. E, na plena Padre Chagas, super fácil de achar. E a gente quer todo mundo aqui.